Que Deus abençoe queridos irmãos, pastor Rivair falando com vocês Hoje é sábado, um dia muito mais do que especial, Deus preparou Para mais uma vez podemos entrar na presença de Deus Coisa linda é ver Deus agir, coisa linda é ver o operar de Deus Coisa linda é ver o trabalhar de Deus E aqui estamos mais uma vez para pedir a Deus o milagre para a sua vida E para a vida da sua querida e amada família Jesus diz na sua própria palavra queridos irmãos Que tudo o que pedires a Deus crendo, Deus te concederá Neste momento eu já gostaria que você compartilhasse Já enviasse aos teus amigos, aos teus conhecidos O maior número de pessoas que você possa compartilhar Vamos compartilhar agora Tem muitas pessoas precisando de um milagre das mãos de Deus E a oração ela move as mãos de Deus Nós estamos em campanhas e mais campanhas de oração Pedindo para que Deus venha trazer um grande milagre para a sua vida E a oportunidade para você ser abençoado chegou, é agora Neste momento meu querido irmão Nós vamos colocar nas mãos de Deus Nós vamos pedir para Deus Para que Deus venha fazer o milagre acontecer na sua vida Porque tudo o que pedires, o Senhor está dizendo Tudo o que pedires crendo, eu te darei Olha meu querido irmão, não existe outro Só existe um que pode conceder uma bênção para a sua vida O nome dele é Jesus de Nazaré E Jesus ele me enviou aqui Para deixar para você uma palavra do coração dele Para o seu coração Neste momento você que está aí cabisbaixo Desesperado A Bíblia diz acerca de uma senhora Uma senhora queridos irmãos Que ela tinha algo para ser resolvido E esta senhora foi falar com o juiz E a Bíblia diz O juiz não respeitava os homens E nem temia a Deus E esta mulher todos os dias Ela batia na porta daquele juiz Pedindo faz-me justiça Faz-me justiça contra os meus adversários Por certo tempo o juiz não quis fazer O juiz começou a ignorar ela Mas ela não desistiu Sendo humilhada Ela não desistiu Entenda meu querido irmão Jesus quando conta esta parábola Ele já vai dizendo Que esta mulher foi insistente E persistente O juiz não quis saber De julgar a causa dela Por algum tempo Mas aí ele chegou Em uma conclusão Dizendo Deixa eu julgar logo A causa desta mulher Deixa eu já julgar A causa desta mulher E naquele momento Queridos irmãos Que ele julgou Jesus ele vai concluindo Dizendo Através da sua palavra Ouviu o que disse O injusto juiz Ainda que não temia a Deus E nem respeitava Ele fez justiça Em prol daquela mulher E Deus não fará o mesmo Em prol dos seus escolhidos Que clamam a Deus De manhã De tarde De noite Constantemente Está clamando a Deus Constantemente Está invocando a Deus Constantemente Está falando com Deus Olha meu querido irmão A oração Ela move as mãos de Deus Não desista Ainda que esteja acontecendo Coisas Que os teus olhos Está vendo Está fora do seu controle Não desista Não abaixe a sua cabeça Você é um escolhido de Deus Deus te escolheu Para fazer a diferença Deus te escolheu Para levantar A bandeira da vitória Aquele injusto juiz Não temia a Deus E nem respeitava os homens Ele teve que fazer justiça Para aquela senhora Ele teve que fazer justiça Em prol daquela senhora Porque ela insistiu A insistência Te levará A viver o milagre Que você nunca viveu Isso me faz lembrar De Davi Quando desceu Queridos irmãos Ao Ribeiro Que ele foi pegar As pedras Para poder enfrentar O gigante Davi pegou Cinco pedras Davi era um camarada Insistente Parece que estou vendo Davi pegando as pedras Não diz a Bíblia Mas podemos Conjecturar Naquele momento Davi pegando Aquelas pedras E dizendo Se o gigante Não cair na primeira Na segunda Ele vai cair Se ele não cair Na segunda Na terceira Ele vai cair Se ele não cair Na terceira Na quarta Ele vai cair Mas que o gigante Vai cair Ele vai Preste bem atenção Que Deus está falando Com você Neste momento Independente Da resposta Que te entregaram Independente Da situação Que você está enfrentando Mais uma vez Eu quero dizer Para você Grandes coisas Fará Deus Na sua vida Através da sua insistência Se a bênção Não chegou até agora Não pare de orar Continue orando Porque Deus Ele vai te honrar Amém? Hoje é sábado Um dia propício Para falar com Deus Amanhã vai ser domingo Eu já quero perguntar Para você Posso te adotar Como meu filho na fé Posso te adotar Como a minha filha na fé Então me mande Agora mesmo Lá no Instagram Pastor Rivair Ponto Silva Já pode mandar Que eu já vou te adotar Como meu filho na fé Eu vou orar por você Diariamente Eu vou incluir você Nas minhas orações E eu vou apresentar A sua vida Nas mãos do nosso Deus Deus vai fazer milagres Deus vai fazer algo novo Acontecer Na história de vida Que você está vivendo Através da oração Vamos nos unir Neste momento Você daí Eu daqui Juntos Em uma só fé Clamando A Deus Nosso Pai Você que ainda não deixou O seu joinha Já deixa Você que ainda não compartilhou Já compartilhe Você que ainda não enviou Para os seus amigos Envie Porque esta oração Deus vai fazer Um grande milagre Acontecer Vamos Momento de oração Momento de falar Com Deus Nosso Pai Maravilhoso Eterno Soberano Deus Aqui estou Mais uma vez Na tua presença Meu Pai Clamando com milhares E milhares De vidas Meu Deus Que estão neste momento Nesta campanha Juntamente comigo Meu Pai Invocando o teu nome Meu Deus Como diz a tua palavra Clamas a mim E responder-te Meu Deus Eu entro na tua presença Já crendo no grande milagre Meu Pai Que o Senhor vai operar Através da oração A oração move as tuas mãos Meu Pai A oração arranca Oh meu Deus Os obstáculos do inferno Que vem lutando De dia E de noite Contra a vida Desta pessoa Meu Deus Ela carece De um milagre Ela necessita De um milagre Meu Pai E nesta noite Meu Deus Eu me coloco Na tua presença Para interceder Por ela Para interceder Por ele Para interceder Meu Pai Em favor De cada vida Que está na fé Orando Clamando Genjoando Meu Pai E buscando Neste momento Oh Deus Que faz O que o homem Não fez Neste momento Meu Pai Eu oro Meu Deus Apresentando As famílias Meu Pai Oh Deus De poder Eu oro Apresentando Meu Pai Vidas E mais vidas Que estão Necessitando Apenas De uma palavra Do Senhor Honra Meu Deus Aquele que clama Honra Meu Deus Aquele que invoca Honra Meu Deus Aqueles Que estão Na fé Meu Pai Perseverando Meu Deus Orando Oh Deus Que honra Honra Mesmo agora Meu Pai A fé Desta mulher A fé Deste homem Meu Pai Que está Senhor Neste momento Meu Pai Meu Deus De joelhos Dobrado Ela precisa Muito Meu Pai Ouvir A sua voz Ela precisa Meu Pai Receber Algo novo É somente O Senhor Que pode Trazer Para a vida Dela Trazer Para a vida Dele Meu Pai Vai trazendo Senhor Agora Vai mudando Meu Deus Agora Este cativeiro Por completo Meu Pai Em prol Desta pessoa Em prol Desta família Em prol Desta criança Meu Deus Quantas pessoas Tem mandado Seus pedidos De oração Meu Deus Olha aí Senhor Esta criança Hospitalizada Meu Deus Esta pessoa Entre a vida E a morte Meu Pai Meu Deus Esta pessoa Em que os médicos Já informou Não tem mais O que fazer Meu Deus Ela está entubada Meu Pai Ela está precisando É de um milagre Das mãos Do Senhor Põe as tuas mãos Agora Põe os teus Grandes milagres Meu Pai Coloca Meu Deus Agora Em prol Desta pessoa Que está na fé Orando Meu Pai E genjoando Juntamente Comigo Meu Deus O Senhor É poderoso Para libertar Esta pessoa Dos remédios Fortíssimos Meu Pai O Senhor É poderoso Para libertar Esta mulher Meu Pai Que estava Meu Deus Aprisionada Nas drogas Na bebida Meu Deus Todas as noites É a mesma batalha Ela não consegue Dormir Meu Deus É um mal Oprimindo É um mal Lutando Contra a vida Dela Contra a família Dela Meu Pai É brigas Constantes Meu Deus Ela clama Pela paz Ela clama Pela união Familiar Ela clama Meu Pai Pedindo Neste momento Que as tuas mãos Estejam Estendidas Senhor Para trazer libertação Ó meu Deus Aquilo Que as mãos Do homem Não pôde fazer As tuas mãos É poderosa Para fazer Entra nesta peleja Entra nesta batalha Meu Pai Peleja Por este povo Peleja Por esta mulher Entra Meu Deus Nesta grande batalha Honra Meu Deus Agora Esta família Que está orando Comigo Que está clamando Comigo Que está necessitando Meu Pai É de um agir Das suas mãos Tu és o Deus Que honra Tu és o Deus Que faz Coisas grandes Acontecer Meu Deus Eu oro agora Intercedendo Meu Pai Por este homem Que está na CTI Por esta mulher Que está na UTI Meu Deus Eu oro agora Meu Pai Por esta pessoa Meu Deus Que está Senhor Passando Por um momento Muito difícil Na sua vida Na sua vida Meu Pai É enfermidades E mais Enfermidades É doenças E mais doenças Meu Deus Mas agora Através da oração Este mal Vai cair por terra Arranca Meu Deus Agora Arranca Senhor Este demônio Do caminho Desta pessoa Espírito De morte Espírito Do desespero Espírito Da solidão Cai por terra Agora Meu Deus Eu já estou orando Apresentando Senhor Este povo Que está na fé Este povo Meu Pai Que está clamando Juntamente comigo Em oração Em Santo Genjum Meu Pai Estão suplicando Todos os dias Meu Pai Eles não desistem A guerra está travada Ela não desiste Traz Meu Deus Agora A tua cura Traz Meu Deus Agora O teu livramento Traz Meu Deus Agora A transformação Para a vida Desta pessoa Que está de joelhos Dobrados Ó meu Deus É neste momento Meu Pai Que eu já começo Contemplar Como o Senhor Fez Através da oração De Ana Ana estava orando Ana estava Clamando Ó meu Deus As pessoas Que estavam Ao redor De Ana Não entendia Nada Não entendia nada Meu Pai O que estava acontecendo Ó meu Pai Olharam para Ana Dizendo que ela Estava embriagada Meu Deus Eu creio Meu Pai Que neste momento Meu Deus Ainda Que as pessoas Não entendem Mas o Senhor É Deus Para fazer Faz meu Deus O milagre Faz meu Deus Agora O que esta sociedade Precisa Meu Pai É da sua Libertação Liberta meu Deus Liberta meu Deus Liberta meu Deus Esta mulher Que todas as noites Meu Pai Ela grita de dor Senhor Nem mesmo a morfina Meu Pai Está sendo capaz De tirar as dores Meu Pai Que está no corpo Desta mulher É agora meu Deus Através da oração É agora Através do clamor É agora meu Pai Através Senhor Da intercessão Que nós estamos Meu Pai Ó Deus Que ouve oração Ó Ouça a oração Deste Pai Ouça a oração Desta mamãe Meu Deus Ela está se humilhando Na tua presença Crendo Ele está se humilhando Meu Pai Ó Deus Na tua presença Confiando Que vai haver milagres Vai acontecer milagres Meu Pai Na casa No lar E na família Meu Pai Através da oração Através da intercessão Ó Meu Deus A tuas mãos É poderosa Para repreender Meu Pai Este mal Que acabou de entrar Na vida Desta pessoa Que está levando Meu Pai Esta pessoa Ao desespero Meu Deus É uma oferenda Que foi entregue Nas mãos Do inimigo Para destruir Meu Pai A alegria Desta pessoa É agora Meu Pai Que as tuas mãos Vai tocar É agora Meu Deus Que as tuas mãos Vai trazer A transformação É agora Meu Deus Que as tuas mãos Vai jogar O diabo Por terra É agora Meu Pai Em que o inimigo Meu Deus Não pode Mas permanecer De pé Tira Senhor Agora Tira De dentro Desta casa Tira De dentro Deste lar Tira Meu Deus Do ambiente Que esta pessoa Está vivendo Tira Meu Deus Agora É neste momento Meu Pai Que eu te peço Coloca Tuas mãos Senhor Coloca Meu Deus Agora As tuas mãos Para repreender Esta fúria Do inimigo Sai daí Espírito Perturbador Espírito Atormentador Espírito Que foi Enviado Para tirar Tudo Desta pessoa Para tirar A paz Para tirar A alegria Para tirar Meu Pai A saúde Senhor Olha aí Meu Deus Que guerra Que esta família Está vivendo Mas agora Através da oração Eu já estou vendo Meu Pai O teu nome Será glorificado Através da oração A oração De um justo Pode muito Em seus efeitos Oh meu Deus Eu tenho visto Muitos milagres Acontecendo Eu tenho visto Meu Pai O Senhor Libertando Muitas vidas Meu Pai Liberta Esta vida Também Agora Liberta Meu Deus Este homem Agora Liberta Meu Deus Esta mulher Agora Meu Pai Liberta Senhor Meu Deus São vidas Que estão Então Senhor Meu Pai Neste momento Gritando Pelo teu Socorro Oh Deus Que socorre Oh Deus Que livra Oh Deus Que atende Oh Deus Que faz O que o homem Não pôde fazer Meu Deus Grandes coisas Os nossos olhos Irão Contemplar Meu Pai Meu Deus Quantas pessoas Com a voz Embargada Pelas lágrimas Meu Pai Meu Deus Ela está Senhor No vale Clamando Suplicando Invocando Meu Pai O teu nome Na beleza Da tua santidade Move Meu Deus A tuas mãos Arranca Meu Pai Esta enfermidade Pela raiz Os médicos Já informou Meu Pai Que não pode Ser operada Ela não pode Passar Pela cirurgia Meu Deus Devido Esta enfermidade Meu Pai Ela está Senhor Em um lugar Muito delicado Mas eu creio Meu Deus Que agora Neste momento De oração O Senhor Já está Colocando A tuas mãos Tirando Tira Meu Deus Agora Tira este mal Daí Tira esta Enfermidade Daí Tira Meu Deus Agora Tudo aquilo Que vinha Atrapalhando A vida Desta mulher A vida Deste homem Meu Pai Meu Deus Eu oro Agora Apresentando Eu oro Agora Meu Pai Pedindo Para o Senhor Colocar As tuas mãos Meu Pai Meu Deus Honra Mesmo Este povo Que clama Este povo Que suplica Meu Pai Este povo Meu Deus Que está Em uma fé Gigantesca Orando Suplicando Meu Pai Intercedendo Meu Deus Agora Nesta oração Senhor Ó Deus Que realiza Ó Deus Que trabalha Ó Deus Que peleja Pelos teus servos Pelas suas servas Pelos doentes Pelos aflitos Entra Meu Deus Neste dia Entra Meu Deus Neste momento Entra Senhor Agora Meu Deus Através da oração Ó O mal Não pode Resistir Esta oração Meu Pai É A oração Do Salmo 91 Mil Cairão Ao teu lado Dez mil A tua direita Mas tu Não serás Atingido Meu Deus A promessa Do Senhor É grande Para a vida Deste homem É grande Para a vida Desta mulher É grande Meu Pai Para a vida Dos teus servos Das tuas servas Meu Pai Que estão orando Neste momento Suplicando Meu Pai Porque ela necessita Meu Deus É apenas De uma palavra Do Senhor A tua palavra É fiel A tua palavra É verdadeira A tua palavra Meu Pai Ela faz Meu Deus O que o homem Não pode fazer Ó Deus Que atende Atende mesmo Senhor Atende Meu Pai É o teu povo Pedindo É o teu povo Orando É o teu povo Clamando É o teu povo Invocando Meu Pai É o teu povo Meu Deus Entrando Neste momento Meu Pai Na tua presença E clamando Meu Deus Como aquele cego Clamou Jesus filho De Davi Tem misericórdia Tem misericórdia Desta casa Tem misericórdia Desta família Tem misericórdia Meu Pai Desta pessoa Meu Deus Que suplica Meu Pai Ela está Numa fé Gigantesca É lindo Meu Pai Contemplar O Senhor Tocando O Senhor Agindo É lindo Contemplar Meu Pai A tuas mãos Operando Na vida Na vida Deste povo Meu Pai Orando Meu Pai Pedindo Que benção Que benção Que benção Que benção Que benção Que benção Queridos irmãos Que maravilha Eu fui tocado Agora por Jesus Oh glória Aleluias Você que orou Comigo também Agora Eu tenho certeza Que você foi tocado Também por Jesus O toque de Jesus Meu irmão É para tirar A enfermidade O toque de Jesus Minha irmã É para tirar A doença É para tirar Este mal Que estava Atormentando A sua vida Jesus diz Na sua própria palavra Entrega o teu caminho Ao Senhor Confia nele E tudo ele fará Eu já estou vendo O meu Deus fazendo Em prol da sua vida E em prol da sua querida E amada família Eu gostaria Que neste momento Você já compartilhasse Esta oração Porque hoje É sábado Um dia especial Que Deus preparou Hoje É um dia especial Que Deus reservou Para a sua vida E para a vida Da sua querida E amada família Grandes coisas O Senhor Está preparando Para fazer Em prol da sua vida E em prol Da sua querida E amada família Então desperta A sua fé Desperta Minha irmã Desperta Minha irmã Porque a palavra Do Senhor Ela é verdadeira Quando ela chega A dizer Chegai-vos a mim E eu também Chegarei a vós Que coisa tremenda É o poder Do nosso Deus Compartilhe E creia na vitória Eu via Jesus Entrando em hospital Eu via Jesus Entrando nos presídios Eu via Jesus Entrando na sua casa Eu via algo Muito grande Acontecendo Na sua vida Lembre-se O choro Pode durar uma noite Mas a alegria Ela virá Ao amanhecer Eu já estou vendo A alegria de Deus Repousando no seu coração Repousando na sua alma E trazendo mudança Para a vida Que você está vivendo Desperta a sua fé Desperta a sua fé E prepare o seu coração Porque só tem um Que pode Ordenar a bênção Para a sua vida O nome dele É Jesus De Nazaré Jesus foi muito claro Nas suas palavras Quando ele chegou Meu querido irmão Naquela cidade A Bíblia chega Até a mencionar Quando ele chegou Naquela cidade Aonde estava Zaqueu Zaqueu subiu Para ver Jesus Zaqueu já não Suportava mais A vida que ele Estava vivendo Jesus A Bíblia diz Que naquele momento Querido irmão Já começou a acontecer Uma mudança Na vida de Zaqueu Zaqueu foi Para ver Jesus Zaqueu foi Para ver Os milagres De Jesus Zaqueu Ele foi Numa fé gigantesca Preparado Para ver Apenas para ver Porque o propósito Dele era somente ver E Jesus foi Ao encontro De Zaqueu De baixo Daquela árvore Jesus chamou Desce depressa Porque hoje Me convém Pousar em sua casa Olha que coisa tremenda Hoje me convém Pousar Em sua casa A Bíblia diz Que Zaqueu Desceu Recebeu Jesus Na sua casa A palavra Foi trabalhando A palavra De Jesus Foi libertando A palavra De Jesus Foi agindo Na vida De Zaqueu Zaqueu foi Sentindo a graça De Deus Até que chegou Um momento Que Zaqueu Virou e disse Mestre Se eu tenho Defraudado Alguém Eu devolvo Quatro vezes mais Jesus olhou Para Zaqueu E disse Hoje chegou Salvação A esta casa Olha meu querido irmão Só tem um Que pode trazer Mudança Para a história De vida Que você está vivendo O nome dele É Jesus De Nazaré Jesus já começou A trabalhar Ele já começou A pelejar Ele já começou A agir Ele já começou A realizar Um grande milagre Na sua vida E na vida Da sua família Compartilhe Envia os seus amigos E vem orar comigo Todos os dias Estou orando aqui Todos os dias Estou clamando Com vocês Amanhã é domingo A oração Que eu vou fazer Amanhã Será diretamente Do altar de Deus Será diretamente Do altar de Deus Aqui do Rio de Janeiro Que Deus abençoe Sua vida Que Deus abençoe Sua família Que Deus abençoe Sua casa De agora Para todos sempre Você pode levantar As suas mãos E dizer amém Deixe o seu joinha Compartilhe Deixe o seu joinha Vamos lá Todo mundo deixando Seu joinha E se inscreve No canal Para receber As bênçãos de Deus E ative As notificações Que Deus abençoe A sua vida E a vida Da sua família